Alô você que está me vendo no vídeo aí, alô galera que acompanha meu trabalho, alô você, grande Gilson Gilson Aluciano, lá de Colatina, Espírito Santo, né? Acho que é isso aí mesmo, hein? Espírito Santo, hein? Obrigado pela compra do Banjo Pau Ferro, já sei, amanhã, quinta-feira estarei enviando o seu Banjo e outros produtos Então você que está me vendo nesse vídeo, aproveita e me chama, tem violão, tem ukulele, cavaquinho, acessórios, rapaziada, ó Gostou do vídeo, gostou do Banjo, me chama para você comprar, valeu, valeu! Obrigado por assistir!